Fale pessoal, tu legal? Jimmerman aqui trazendo mais um vídeo de Mortal Kombat 10 mais um vídeo Ih, tô com o Mano Léo, falei Léo Então... Oh, tá do meu lado? Do meu lado? Do meu lado? Não, tô atrás da tua cama, seu trouxa Olha a ironia do destino, cara Aaron Black, meu preferido com o teu preferido Que lindo! É viado Lembrando que esse vídeo tá sendo editado pelo Mano Léo Então se você gostar desse vídeo aqui provavelmente você vai gostar da maioria dos vídeos do canal dele Então dá uma passada lá, link tá na descrição Se inscreve E vamo que vamo que agora eu vou cair... Cair no pau aqui com o Léo agora, velho Vou ganhar Oh, oh, oh Se liga no nível da putice, oh Oh, oh Ai! Olha a gente lá atrás, ele fica ruim, cara Ai, que legal Caralho, deixa eu respirar, mano Poxa, parece que tem um cara holográfico sendo... Tá preso na... Nossa, eu te coloquei foda Oh, oh, oh Não foi defecto, né Onde é que eu tô? Oh, oh Caralho, cara Seu dom Deixa eu respirar Oh, yeah Tô só um poderzinho Sumiu Oh, oh Nossa senhora Não concordo Não, 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 sem... Oh Desculpa, cara Olha, olha seu olhinho virando, olha, olha Oh, que bonito E é aleatório de novo? Claro, né, mano Putice sempre absoluta O que você tá fazendo com esse cara de novo? Cara, eu não tô com o meu chapéu, ele é daora O meu chapéu é daora O meu chapéu é daora O meu chapéu é daora UAU Dei um tiro pro céu Pena que não pegou em mim, né Meu Deus, solta a parada aí, eu Devagarzinho Eu aprendi a dar um tiro pro céu, pô Eu jogo uma moeda, olha só Calma, 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 calma Nossa, Kunglau Ai, que foda Não posso perder, cara Perdeu, né, estrelinha Opa Opa Que isso, sou eu te batendo? Não jogava que era você me batendo Maconha Caralho, maluco Meus combos, véi Eu sou muito bom, véi Tomei uma chapéu Ai Ah, mentira Que Zey pegou Agora eu tenho chance de ganhar uma vez na vida do Denis Uuu Ahahah Quato que o Kunglau é feio Parece você, velho Pia da puta Oh, Kitana Deita Eu sou tarado no sexo Que me enredece Ô, louco, hein, parça Ó, R1 aqui, ó Olha, olha, olha Hahahaha Olha que legal Olha isso, cara Para com isso, ou Não tem graça, não Toma Opa Eu que fiz isso Toma aí Hahahaha Desculpe Ai, o que eu tô tentando fazer aqui, ô Jesus Toma aí Hahahaha Vou ficar te batendo assim Não vai Tá, vai Hahahaha Nossa, eu já ganhei Sabe a cara Não joga não, cara Hahahaha Cara, deixa eu te bater um pouco Cate, mano Ah, tu vai ficar mesmo fugindo Hahahaha Hahahaha Maconha Que isso, velho, você tá com a paradinha da Jade, é isso mesmo De quem a Jade? Você tá com a combação dela no tonão Aquela mulher do clone? Tá, mano Vou tentar te bater Por favor Toma aí Cara, não Tu me bater, eu vou mandar um holograma me bater, cara Bem diferente O holograma é mais... Que? Eu ganhei O controle caiu, mano Hahahaha Ah, eu sabia que tu ia fazer isso Eu só jogo pra fazer isso, cara Parece se eu não chegasse do gabulim bom então com o mushroom Oh, oh , oh, 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 o viagem Tepeta, pum pum Ô, velho Não tá fazendo nada com esse bicho aqui, velho Eu gosto dos oscilar, mano Os oscilar são legais Os aqui são mesmo bosta Toma Ah, me fudida aí, bai, que mal Ah, esse é aquela minha vida, eu achei que minha vida ta... Aí, numa Oh, você só perdeu Hahahaha Cara, faz o que quiser comigo, só não arranca minha teta E, não é TEST YOUR FUCKING LUCK OOOOOO Eu sou o cano? Eu vou ir também no aleatório, vai OOOOOO, SONIA SONINHA, DELICIA Vai sentir o poder do cano Irado isso ai Irado ai Imagina depois de fumar Agora eu vou te mostrar o que é ter sorte, tá Demi? Tu sabe o que é ter sorte? Vai descobrir agora Ah, legal, já começamos nos fudendo já Punhos divinos, vai cair, vai... Descedeu Quem é punho divino? Sei lá Combate de portal, bloqueio invertido Oh, tá pegando pra todo mundo tudo Tipo isso Que isso fudeu? Ah, legal, vou dormir de vez em quando Ai que legal, acho que eu ganhei Cara, porque só eu me ferrei? Porque a vida é assim Cara, tu já tem teta, tu não precisa de sorte Que isso, eu ca... Cano, 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 cano Ai, apanhei Mostra pra ela, cano Mostra Ah, louco hein Tu sempre... Eu ganhei? Olha onde que eu te dei Mas olha que cara de putão maluco ali atrás Chupa um ui pa... Sobeu Caiu de novo Não concordo Ah, consegui pelo menos Eu tomei a bomba Caralho, ele pega bem na teta, tu viu? Cara, o que essa mulher faz? Sério? Que que essa mulher faz? Eu to ganhando só porque eu to... Ah velho, eu não sei o que eu faço Toma Ah, eu to dormindo Para de dormir, mulher Ah, eu já sei mais que isso é a toa Pô, como é que eu fiz aquilo? Eu desviei da parada e ainda bati, velho Eu sou muito ninja, sério Eu vou ganhar Eu ganhei Ah, não vale isso Sim Não vale, sério Ah, que isso? Que que foi isso? Que que foi isso? Que que acabou de acontecer, mano? Nossa, velho Eu to sendo combado pelo jogo, velho O jogo ganhou pra mim na última vez Olha isso Cara, eu não tenho a menor ideia do que essa Sonya faz, velho Ah, não, não dá um soco com esse soco aí, não Pô, me fudido aí Poderzinho ele vai cair em mim Ah, tu caiu no poder Que bruxaria, feio Oh, ganhei Tomei no meu cu Não dá pra jogar aquele cara gigante em ti, não Vai, corre, 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 Sonya Corre, Sonya Pega isso Oh, yeah Ah, mas eu não bati no tempo Que isso, eu já caí no... Ai, to apanhando aqui pro mapa, mano Por nada eu durmo, velho Que porra é? Pô filha da puta Tô gostando bastante, velho Essa puta aqui fica dormindo, velho Para de dormir, mano Tô louco, hein Oh Ah, ele bati no tempo Sumiu Não, não, não Corre dele, corre dele, corre dele Cadê o machado que tava aqui, velho O machado veio que sumiu Ah, tomou mais dano, hein Boato Ah, para, jogo Oh, louco Você veio pra mim, velho Como você é bom, velho Nossa senhora Boato que eu morri, hein Eu morri Então, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de deixar o seu like Que ajuda pra caramba Na divulgação E, é claro, dá uma passada lá no canal do Léo O link tá na descrição Eu tô ficando sério Eu tô falando Maconha Se inscreve no meu canal também Caso você não seja inscrito É isso No próximo vídeo a gente se encontra Valeu, até o próximo vídeo Tchau, tchau e fui Fomos Tchau, tchau